Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, e hoje eu trouxe um caso muito polêmico que envolve política, família e assassinato, e é o caso PC Farias. Mas antes de começar o caso em si, eu vou dar todo um contexto histórico daquele momento, e também antes de continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim também de se inscrever no meu canal, fique comigo até o final do vídeo, e bora para o caso de hoje. Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, foi tesoureiro da campanha do Fernando Collor de Melo, e também do seu vice, Itamar Franco, nas eleições presidenciais de 1989. Três meses após a posse do Fernando Collor como presidente da República, em 1990, surgiram as primeiras denúncias de corrupção no governo. O PC Farias foi a personalidade-chave no escândalo de corrupção conhecido como esquema PC, que levou ao primeiro processo de impeachment de um presidente do Brasil em 1992. Em matéria de capa da revista Veja desse mesmo ano, o PC Farias foi acusado por Pedro Collor de Melo, o irmão do presidente da República, de ser o testa de ferro em diversos esquemas de corrupção que aconteciam no governo. Essa entrevista marcou um ponto de virada no governo Collor. E por que que o próprio irmão do Collor o denunciou? Porque ele havia se sentido traído após fazer a proposta de um jornal em Alagoas ao Fernando Collor. E aí o que aconteceu foi que o Fernando Collor criou um outro jornal em parceria com o PC Farias e deixou o irmão dele de fora. E aí o irmão dele ficou com muita raiva. E nesse momento ele decidiu revelar tudo o que sabia sobre os esquemas de corrupção que estavam acontecendo no governo do seu irmão. Em junho de 92, o Congresso Nacional começou uma CPI para investigar os negócios do PC Farias. E isso resultou na descoberta de contas secretas no nome dele. Em 29 de setembro do mesmo ano, o processo de impeachment foi instaurado contra o Fernando Collor de Mella. O esquema PC arrecadou o equivalente a 8 milhões de dólares de empresários privados, equivalente a 30 milhões de reais em 2015, e tudo isso em dois anos e meio do governo Collor de 90 a 92. Além disso, o esquema corrupto que contou com o envolvimento direto do presidente da república, daí foi o seu impeachment, movimentou mais de um bilhão de dólares dos cofres públicos. Em dezembro, o Fernando Collor de Mella renunciou ao cargo de presidente da república antes da conclusão do processo de impeachment. E em 3 de janeiro de 93, o Itamar Franco, então vice-presidente, assumiu a presidência do Brasil. Em julho do mesmo ano, o PC Farias fugiu do Brasil em um avião bimotor para Buenos Aires. O juiz decretou sua prisão preventiva por crime de sonegação fiscal e, na sua fuga, ele passou pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. Em outubro, ele foi localizado na Inglaterra e o governo britânico concordou em decretar a sua prisão preventiva, obrigando o PC Farias a deixar o país. Novamente, ele fugiu usando a identidade de um príncipe árabe e, em 29 de novembro de 93, o PC foi finalmente preso em Bangkok, na Tailândia. Então, assim, uma cena digna de filme de Hollywood aqui, né? Ao todo, o PC Farias ficou 152 dias foragido. Em novembro de 94, o STF condenou o PC Farias a 7 anos de prisão por falsidade ideológica. Em junho de 95, ele deixou a prisão para cumprir o resto da pena em regime aberto, tendo de respeitar o horário de recolhimento à noite e também aos finais de semana e feriados. No mesmo ano, foi exibido o programa SBT Repórter, onde o PC Farias afirmava que o Fernando Collor tinha conhecimento de todas as suas atividades corruptas na campanha. Em dezembro de 95, o STF concedeu liberdade condicional a ele. Então, dado todo esse contexto, a gente chega em 95 e agora vamos aos fatos. Em 95, o PC Farias, com então 50 anos de idade, começou um relacionamento sério com a Suzana Marcolino, de 26 anos. Ela vivia do dinheiro do namorado e estava contente com o relacionamento. Ela dizia a toda a sua família que, enfim, iria se casar com um homem rico. A Suzana levava uma vida de princesa toda garantida pelo PC Farias. Ela ganhou dele carro, joias, roupas caras e também uma generosa conta bancária. Nessa época, eles moravam em Maceió, em Alagoas. Na tarde de 22 de junho de 96, o PC Farias estava na casa de veraneio que ele tinha na praia de Guaxuma, também em Maceió. E é dito que, apesar do namoro do PC Farias e da Suzana ser bem recente, menos de um ano de relacionamento, eles já estavam tendo muitas desavenças pelo fato do PC Farias ser um homem extremamente mulherengo. É dito que, nessa época, ele estava mantendo um outro relacionamento com outra mulher chamada Cláudia Dantas. E já dizia a amigos e familiares que trocaria sua atual esposa pela Cláudia, por quem estava completamente apaixonado. Já a Suzana percebia que o seu namorado estava saindo em horários suspeitos e isso era motivo de briga para o casal. E aí, por volta das nove horas da noite daquele dia, o PC Farias e a Suzana recebeu, na casa de veraneio da praia de Guaxuma, o irmão dele, chamado Augusto Farias, que na época era deputado federal, e na ocasião ele estava acompanhado da sua então namorada. Eles ficaram lá até uma hora da manhã jantando e bebendo, e após o Augusto e sua namorada irem embora, o PC Farias e a Suzana beberam mais um pouco de bebidas alcoólicas e foram dormir. No dia seguinte, por volta das nove horas da manhã, a empregada do casal, chamada Marise Vieira, chegou na casa e encontrou um cartucho de revólver no local. E então ela achou aquilo esquisito e foi bater na porta do quarto do patrão como ela sempre fazia. Porém, nessa manhã, ninguém respondeu. Ela então foi chamar os dois seguranças que estavam de plantão, que eram na verdade policiais militares que faziam bicos para o PC Farias, e ela perguntou a eles se tinham escutado alguma coisa na noite anterior, e eles falaram que não. Os seguranças então decidiram arrompar a porta do quarto às 11 horas da manhã, e lá eles encontraram o casal sem vida na cama. Cada um tinha levado um tiro no peito. Em poucas horas, o local encheu de policiais curiosos, peritos e jornalistas. E como ele era um nome muito conhecido nas manchetes de todo o país, por causa da sua vida pública marcada por vários esquemas de corrupção, logo várias teorias sobre sua morte foram criadas. Apenas cinco horas depois que os corpos foram encontrados, a primeira teoria surgiu. Por volta das quatro da tarde, o então secretário de justiça chamado Rubens Quintela e o delegado Cícero Torres deram seu parecer para os jornalistas que estavam em frente à delegacia que estava investigando o crime. Eles declararam que o que tinha acontecido era um crime passional, que a Suzana, motivada por ciúmes que tinha do namorado, e depois de descobrir que ele queria terminar com ela, teria atirado em pecefarias e depois tirado a própria vida. E documentos mostravam que a Suzana tinha comprado a arma do crime encontrada junto ao corpo, que era um revólver calibre .38, e praticado o tiro dias antes do crime. A Suzana teria feito a compra utilizando o cheque, então ficou tudo registrado, e segundo o testemunho de um dos seguranças, a Suzana e o PC foram vistos brigando aos gritos na varanda da casa naquela madrugada. Mas por volta das quatro da manhã, o pecefarias avisou que estava tudo bem aos seus seguranças. Além disso, foi descoberto que a Suzana estava com uma dívida de 15 mil reais na sua conta bancária. E isso, segundo a investigação, significava que o PC realmente estava querendo se separar dela, e por isso não estava mais dando dinheiro para sua namorada. Um amigo da família também disse que certa ocasião, a Suzana se atirou no mar em frente à casa da praia de Guaxuma e falou que queria morrer. Mas nessa ocasião, ela foi salva por um dos seguranças do PC faria após o namorado mandar resgatá-la. Então, a investigação tinha apurado que o relacionamento estava muito problemático, eles estavam tendo bastante desavenças e que a Suzana resolveu tirar a vida do namorado e depois tirar da própria vida. No mesmo dia, o irmão do PC Farias, o Augusto, falou que estava satisfeito com a investigação e com a conclusão do crime. Porém, mesmo com esses fatos, a família do PC Farias ainda desconfiava de uma possível farsa. Apenas Augusto Farias não via problemas na versão oficial da polícia. Cinco dias após o crime, o laudo preliminar do diretor do IML de Maceió revelou que o crime aconteceu entre as sete e nove da manhã do dia 23 e que tinha sido encontrado vestígios de pólvora nas duas mãos da Suzana. Foi concluído que a Suzana estava em pé do lado esquerdo da cama e atirou no PC Farias enquanto ele dormia. Em seguida, ela sentou na cama e atirou contra si própria, acertando seu próprio peito. Dia 9 de agosto, pouco mais de dois meses após o laudo preliminar sair, o legista Fortunato Badam foi chamado para verificar as informações da perícia e ele confirmou a versão oficial. Porém, ao longo daquele ano, muitas publicações de jornais e revistas contestavam a versão oficial, apontando controvérsias no laudo preliminar. Essa desconfiança levantada pela família do PC Farias e também pela imprensa logo atingiu também quem acompanhava esse caso. Então, começaram a pedir por novas investigações. Legistas e peritos, de forma independente, começaram a se reunir para coletar provas e apontar os erros da investigação oficial. E foi quando surgiu outra teoria sobre esse caso. Essa nova teoria apontava que havia uma terceira pessoa na cena do crime e que o crime seria uma queima de arquivo ou então uma execução. O PC Farias ainda estava respondendo por 142 processos nessa época e ele estava falando de escrever um livro, expondo todos os casos de corrupção que ele tinha participado. Além disso, na semana do seu assassinato, ele iria depor em uma CPI e revelou que iria entregar os nomes dos empresários envolvidos nos esquemas de corrupção do governo do Fernando Collor. Então, parecia muita coincidência o PC Farias ser assassinado um pouquinho antes dele falar que iria delatar todos os corruptos que estavam no governo do Fernando Collor naquela CPI. Em abril de 97, dez meses depois do crime, o Jorge Sanguinetti, que era legista professor de medicina legal da Universidade de Alagoas, apresentou um dossiê onde contestava o laudo oficial emitido pelo legista Fortunato Badam. Em seu laudo, ele apontou a seguinte inconsistência. A altura da Suzana tinha sido registrado errada. Tinha sido registrado que ela tinha de 1,65 a 1,67 de altura, mas na verdade o Sanguinetti constatou que ela era mais baixa que o PC Farias e ele tinha 1,63 de altura. O erro era quase de 10 centímetros de altura. Depois que o Sanguinetti apresentou seu laudo, o Ministério Público reabriu as investigações. A polícia exumou os corpos e analisou as provas novamente e, de fato, o laudo oficial estava errado. O tamanho da Suzana estava realmente registrado completamente errado. Na verdade, ela tinha 1,57 de altura e isso mudava todo o cálculo da trajetória do tiro dado em si mesma. E, no fim, tornava impossível aquela versão oficial. E tudo foi comparado com a marca de tiro que tinha na parede que ficava atrás da cama. Para acertar aquele tiro no peito na altura em que acertou na parede, ela teria que estar praticamente levitando na cama. Se ela estivesse realmente sentada na cama no momento em que tirou a própria vida, pela altura que a bala acertou a parede atrás dela, o tiro teria que ter acertado a sua cabeça e não o seu peito. Além disso, no momento do disparo feito em seu peito, a arma estava em uma distância de 20 centímetros do seu corpo. E, segundo o Sanguinetti, alguém que tira a própria vida, geralmente a pessoa encosta a arma no próprio peito e não atira em uma distância. E mais, a exumação dos corpos indicou que a mão da Susana não tinha elementos químicos que ficam nas mãos de quem atira. Também não havia vestígios de sangue ou impressões digitais no revólver. O Sanguinetti também afirmou que, geralmente em crimes passionais, a pessoa dá inúmeros tiros em sua vítima e não apenas um. O legista Fortunato Badam, que tinha feito a primeira versão do laudo, foi chamado para se explicar sobre aquilo e disse que tinha se esquecido de anotar a altura dela no laudo. Então, ele falou que tinha sido apenas um engano, um erro. E aí, mesmo após três anos do crime, especialistas em investigação criminal ainda investigavam o caso por conta própria. Diante disso, em 1999, foi publicado um laudo pela Universidade de Campinas, assinado por quatro dos mais renomados peritos brasileiros. Esse laudo foi entregue à Justiça desmentindo mais informações oficiais sobre a investigação da polícia. E uma das coisas apontadas também era a diferença de horário das mortes. O laudo oficial tinha alegado que as mortes ocorreram em um intervalo de no máximo 30 minutos entre uma e outra. Porém, examinando os estômagos do PC Farias e da Susana, foi constatado que, na verdade, eles morreram com um intervalo de pelo menos cinco ou seis horas de diferença. Esse exame foi feito pela presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal, chamada doutora Maria Tereza Pacheco. E segundo essa médica, o PC Farias foi morto primeiro e a Susana com um intervalo de cinco ou seis horas depois. E aí, o legista Fortunato Badã se defendeu dizendo que, na verdade, o PC Farias sofria com problemas de digestão, e por isso que a digestão dele era mais lenta do que a da Susana. Então, por isso, foi encontrado vestígios de comida em seu estômago e no dela não, causando essa falsa impressão que ela morreu muitas horas depois dele. Essa era a alegação do Fortunato Badã do porquê que o laudo dele estava tão errado. E segundo ele, o que provava esse problema digestivo era um pote de sal de frutas que tinha na cabeceira da cama do PC Farias. Porém, a médica legista Maria Tereza Pacheco falou que não, que não existia essa possibilidade e que era muito claro que eles tinham morrido com muitas horas de diferença entre um e outro. E ainda há outro mistério daquela fatídica noite. Foi descoberto que a Susana usou seu celular pelo menos três vezes, às três e cinquenta e quatro da manhã, às quatro e cinquenta e sete e às cinco e um da manhã. Ela deixou mensagens na caixa postal do seu dentista chamado Fernando Coleone, com quem ela teve duas consultas em Santo André, aqui em São Paulo, na semana anterior à sua morte. Depois da última consulta, a Susana e o Fernando saíram para jantar e ela não comentou com ele que namorava com o PC Farias. E nessas mensagens que ela gravou, ela se declarava para o dentista. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu queria dizer para você que foi muito bom conhecer você e que não ia acreditar, sabia que ia conhecer alguém igual você, tão humano, profundo, tão lindo. Tenho certeza que vou lhe encontrar em algum lugar. E aí na segunda mensagem, ela disse, abre aspas, Fê, novamente eu queria dizer que todo esse tempo, um dia só, um momento para lhe conhecer, mas eu amo você. Eu nunca vou esquecer você, nem que seja na eternidade, em algum lugar do outro mundo. Eu encontro você, tenho certeza absoluta. Fecha aspas. E essas mensagens são bem enigmáticas, né? Porque ela fica falando que vai conhecer, que vai encontrar ele em outra vida e logo em seguida ela foi morta. Então, parece até que ela teve um pressentimento aí, né? E a questão toda da investigação é a seguinte, se ela já estava apaixonada por outro homem, ela não tinha motivos para tirar a vida do seu namorado ou descobrir que ele terminaria com ela. E no final da última gravação, dá para ouvir alguém batendo na porta, abrindo e depois sussurrando para a Suzana. O que você está fazendo? Depressa, se arruma, se arruma. Depois que soube das mortes, o Fernando, dentista, decidiu entregar para a polícia essas fitas, que tinham sido gravadas na secretária eletrônica do seu celular, e as gravações foram analisadas pelo Ricardo Molina, perito em fonética forense, e ele identificou que a voz que fala com a Suzana ao fundo, como sendo a voz de um homem. E considerando o tempo das mortes, o PC já poderia estar morto durante essas ligações. O problema era, o celular da Suzana sumiu da cena do crime e jamais foi encontrado. E, obviamente, todos esses supostos erros no laudo oficial não foi por um acaso. E era claro que as autoridades queriam que a versão oficial fosse mantida, eles não queriam rever os erros que eles tinham feito. E aí, todos os investigadores que contestavam o laudo oficial relataram ter sofrido ameaças. O promotor do caso, Luiz Vasconcelos, relatou as ameaças que recebia para que as investigações não fossem adiante, caso contrário, o matariam. O legista Jorge Sanguinetti também sofreu inúmeras ameaças e teve que ser afastado das suas funções na Universidade de Alagoas e passou a ser escoltado por sete seguranças armados. Em uma das suas declarações, ele falou que ele não iria deixar de falar a verdade e que clamava por justiça, e que o legista tinha cometido um crime de falsa perícia. Além disso, ele falou que o tiro que o PC Farias levou não havia sido disparado no quarto, e sim em qualquer outro lugar da casa e que depois o corpo do PC Farias foi colocado naquela cama. Então, assim, o laudo oficial estava todo errado, e quem contestava isso sofria ameaça. Já o Fortunato Badam sempre defendeu a tese de crime passional e que, em seguida, a Suzana tinha tirado a própria vida. E aí começaram a surgir denúncias de políticos e também de pessoas que acompanhavam o caso, que o laudo do Fortunato Badam era falso e que, na verdade, ele tinha vendido esse laudo para sustentar a tese de crime passional. Em 99, a CPI do narcotráfico foi criada para investigar roubos de carga e também laudos periciais falsos para favorecer criminosos, e o ex-governador de Alagoas, Geraldo Bulhões, disse nessa CPI que o legista Fortunato Badam recebeu 400 mil reais do Augusto Faria, irmão do PC Farias, para produzir um laudo falso sobre o assassinato do seu irmão. E aí foi descoberto que o Fortunato Badam tinha movimentado um total de 2,7 milhões de reais entre os anos de 95 e 99. Nesse período, seus rendimentos, na verdade, deveriam ter sido inferiores a um milhão de reais. Por isso, ele foi apontado pela comissão como suspeito de produzir e vender laudos falsos para o crime organizado. E, obviamente, um dos laudos analisados pela CPI foi o das mortes do PC Farias e da Suzana. E aí a CPI passou a investigar a possibilidade de que o Augusto Farias e possíveis sócios seus no crime organizado teriam planejado a morte do PC Farias. O Jorge Sanguinetti disse que o próprio ex-tenente coronel da Polícia Militar, Manuel Francisco Cavalcante, disse a ele que tinha sido contratado pelo deputado Augusto Faria para matar o PC Farias. Um dos investigadores do caso disse que o Manuel Francisco contou a ele essa mesma versão sobre o Augusto Faria ter encomendado a morte do próprio irmão. E então, de acordo com os laudos que contestavam a versão oficial e também com as investigações feitas pela CPI, o Augusto Faria foi indiciado como autor intelectual dos assassinatos da Suzana e do PC Farias. Também foram indiciados os quatro policiais responsáveis pela segurança do PC como autores e coautores do crime. Então a conclusão era que o irmão do PC Farias havia encomendado a morte dele e da Suzana para os seguranças contratados pelo casal executarem o crime. E estranhamente havia quatro seguranças na verdade na noite do crime e todos afirmaram em depoimentos não terem escutado os tiros. Testes do barulho dos tiros foram realizados na casa e todos que estavam do lado de fora da casa, inclusive a imprensa, ouviram os tiros. Então os seguranças estavam mentindo. O promotor responsável pela reabertura do caso, chamado Luiz Vasconcelos, comentou o seguinte sobre o envolvimento desses quatro seguranças que estavam na casa. Abre aspas. Eles estavam envolvidos por ação ou omissão. Ou eles viram quem fez e não fizeram nada ou saíram da casa e deixaram vazia para que alguém fosse lá. Ou algum deles atirou. Não tem outra alternativa. O criminoso ou está entre eles ou eles sabem quem foi. Fecha aspas. O Augusto Farias foi indiciado por encomendar o assassinato do próprio irmão e também da Suzana e a motivação do crime seria a fortuna do PC Farias. Essa foi a conclusão apresentada pelo secretário de Segurança de Alagoas Edmilson Miranda e também pelos delegados Antônio Carlos Lessa e Alcides Andrade. E a vinculação do irmão do PC Farias com esse crime é justificada por vários argumentos, na opinião dos delegados. E são eles. O Augusto Farias defendeu exacerbadamente os ex-seguranças suspeitos. Ele pagou a defesa dos ex-funcionários do PC Farias mesmo depois de quatro iniciamentos. Ele atacou autoridades que conduziram a nova investigação a atrapalhando e tumultuando. Usou o jornal Tribuna de Alagoas, propriedade da família, para defender a versão de crime passional. Tentou subornar os delegados para não ser indiciado. Proibiu parentes de Suzana de entrar na casa onde as mortes ocorreram. Discutiu com o PC por questões financeiras antes do crime. Então esses são todos os argumentos que colocam o Augusto Farias como o suspeito principal desse crime. Mas como ele era deputado, ele se utilizou do foro privilegiado. O irmão do PC Farias teve seu processo arquivado pelo STF por falta de provas em 2002. O processo contra os quatro seguranças ficou a cargo da Justiça de Alagoas e os acusados foram levados ao Tribunal do Júri em Maceió, acusados de duplo homicídio triplamente qualificado. Em maio de 2013, quase 18 anos depois das mortes, ocorreu esse júri popular. Os advogados dos seguranças pagos pelo Augusto Farias seguiram a tese de que a Suzana havia atirado no PC e depois tirado a própria vida. A acusação se baseou nos laudos do Sanguinete e também nas investigações do Ministério Público e a intenção da promotoria foi provar que houve um terceiro elemento ali na casa no dia do crime e que houve omissão por parte dos seguranças, porque eles tinham o dever legal de impedir o crime. Ao final do julgamento, os jurados reconheceram que ambos foram vítimas de homicídio, o PC Farias e a Suzana, porém decidiram também que os réus não deveriam ser punidos pelos crimes, sendo todos absolvidos por clemência. No mesmo ano, o Ministério Público de Alagoas recorreu da sentença alegando que houve quebra de incomunicabilidade entre os sete jurados e que uma das juradas havia sido ameaçada e por isso que deu aquele parecer. Em dezembro de 2018, por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Alagoas negou o pedido, declarando o caso como transitado em julgado. Em abril de 2019, foi determinado o cumprimento da sentença de absolvição. Então, eles estavam absolvidos e fim de papo. E então, o mistério permanece sem qualquer punição do criminoso ou então dos criminosos. Até hoje, ninguém sabe quem de fato tirou a vida do PC Farias e da Suzana Marcolino. E o que ficou marcado, mais uma vez, é a impunidade do sistema judiciário brasileiro, em um caso que envolve pessoas muito poderosas. E junto com esse crime, foram enterrados também os segredos que o PC Farias havia prometido revelar naquela CPI. E segundo a estimativa do Paulo Lacerda, um delegado aposentado da Polícia Federal, o PC Farias deixou uma fortuna de 400 milhões de dólares. Bom pessoal, então esse é o caso de hoje, um caso bem misterioso aí, para vocês, que aconteceu aqui no Brasil. E eu quero saber as suas teorias. O que você acredita que aconteceu com o PC Farias e com a Suzana naquela fatídica noite? Deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ler todos e eu quero muito saber a sua opinião. Bom pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.